Faça os loucos! Acho que é isso aqui não. Sejam bem-vindos a 2Players. Ai, Dora, sai daí meu pé. Vamos jogar aqui um pouquinho do Call of Duty Mobile. O que eu não joguei, meu filho tá um pouco doendo. Daí eu fiquei acordado, acordando, olhando ele. Fui dormir um pouco mais cedo, me deu um sono. Então, ao mesmo tempo, daí eu fiquei acordando, dormindo. Daí, vou jogar hoje. Vou jogar os modos novos que temos aqui. Tem vários modos, tem. Matador, uma pequena, abóbora confirmada. Vou começar com zona de entrega. Vou matar com essa arma. Nem sei como é. Aqui está. O Pé Máquina da Morte. A K-47 de vantagem tático. De vantagem tático. Trocar de arma aqui. Salto. Já está ativo. Eu tenho que tirar. Agora sim, eu tenho que matar com armamento letal. Armamento letal é esse aqui, né? Vamos começar com esse aqui. Talvez eu consiga. Vamos começar na zona de entrega. Zona de entrega. É que você tem que tomar um lugar e ela vai ficar caindo o cara das caixas. Aí você pega essas caixas e utiliza para matar os outros. Basicamente é isso. Pela de fango. Calor. Nossa. Não sei se está quente na cidade de você, mas aqui está quente. Nossa, estou sentindo um calor. Um calor. Incrível. Eu acho que só é nesse mapa, né? Não lembro do mapa que teve. Acho que é só nesse mapa, Hackney Yard. Já pausei? Pausei. Esse aqui está meio travadão no simulador. O celular não funciona mais. Não tem como. Não tem como. Não tem como. a parte aqui e daí vai cair nas caixas, está vendo? Lento, sabe? Acostumado com a M13? M13? Eu nunca sei. Vai cair nas caixas. Vai cair a cara. Se quiser, você... Ah, não vai abrir. Ah, não vai abrir. Ele fica pegando as caixas e fica a maior parte nesse ponto. Sem pegar de volta. O que é meu negócio aqui? Parece que está fora do botão. O inimigo está capturando a caixas. Só vou botar de volta, porque... Está aí. Parecia que estava fora do botão. Estava apertando, não estava pegando. Squadron. F. F. Mísseis em bomba. E aí tem que pegar. Não era o E que pegava, agora é o F. EMP systems ready. EMP systems incoming. Stealth Chopper awaiting orders. Stealth Chopper inbound. Temos capturado a dropzone. Cuidado Flush! Flash fire! A dropzone está disponível. Capture-a agora. O inimigo capturou a dropzone. Target down! O inimigo capturado está indo para o Flush. O inimigo capturado está indo para o Flush. Aqui vamos! Seguindo! Sniper! A gente vai pegando o bagulho e vai usando. A gente vai pegando o bagulho e vai usando. Nós tínhamos o lead. Nós perdemos o lead. Sniper! Sniper! Outro borde que está indo para o Flush. Pegarem para as costas. O inimigo capturou a dropzone. A dropzone está disponível. Cabeça-se agora. Nós temos capturado a zona de descanso. É muito perto, lutem mais forte. É muito perto. Estou fazendo também um dos desafios sazionais. O sniper eliminado! Contato com o inimigo! Tago, abaixo! Lá, sniper! O inimigo abaixo. Sniper! O inimigo abaixo! O inimigo abaixo! Tago, abaixo! A zona de descanso está disponível. Capta-se agora. O inimigo abaixo! O inimigo capturou a zona de descanso. A zona de descanso. É só pegar e usar, né? Não tem muito mister, né? Vamos! Vamos! Top de descanso de descanso. Não tem? Tem ? Assistant 1 já não alharした as fixas. Tem que reicht yesterday. ar... Certo? o primeiro que fechou a 150 acabou é isso é muito mistério nossa jogar a granada deve ser alguém explodiu é meio que em três lugares só no meio da ponta e no outro e aí e aí e aí o e aí e aí é mãe muito eu fico aqui só olhando o pessoal chega Os caras vão vindo As caixas vão se empilhando Os caras pegando as caixas tem um monte de coisa boa Tem o ataque relâmpago O míssil O helicóptero O VTOL acho que eu não peguei nenhum até agora O VTOL acho que eu não peguei nenhum Zona de entrega O VTOL não funcionou Matei 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 51 Qual que é o próximo passo? Esse aqui não Destrua uma série de pontuação inimiga com ganhada spam Ah, essas ganhada penha Saco Você bota esse negócio de ganhada penha é um saco E raramente tem coisa no jogo Não preciso mais estar de... Isso aqui é só tirar Nem tá contando os inimigos letal Essa contagem eu já uso Isso aqui é muito pesado Vou botar a minha arma que eu gosto Tem três armas que eu gosto na verdade Essa aqui Nunca tá baixada, não sei por ele Nunca tá baixada Toda hora eu uso ela, nunca tá baixada A M13 A M13 Que é uma que eu gostei muito agora E vamos ver Mais um de... Ih, eu troquei de arma, ficou na arma antiga Mais uma zona de entrega Eu jogava um Battle Royale, mas... Acabei... Um filho de um... Com essa gripe chata Daí... As coisas estão acontecendo Daí eu falei Ah, não vou jogar não Vou dormir Ficar ali perto Ver se aconteceu alguma coisa Eu tô perto Aqui tá no fundo, não ouvi muito Eu tô perto Drop Zone Drop Zone Is available Capture it now We tied for the lead Tango, down The enemy has captured the drop zone Lost the lead Reloaded Reloaded Cover me Let's go Capture the drop zone Headshot Predator missile inbound Predator missile inbound Predator missile inbound Fire Contate com o enemy Fim Tango, down Eu vou lá... Tango, down O enemy, shield turret, redeploy Tango, down O que é isso? E.M.P. We lost one. Drop zone is available. Capture it now. Headshot. Reload it. The enemy has captured the drop zone. Enemy down. Enemy contact. Contact with enemy. Tango down. Enemy shock RC is coming. Enemy in sight. Target down. Enemy contact. Tango down. We have captured the drop zone. The enemy has captured the drop zone. The enemy has captured the drop zone. Oh, crap. I don't have a gun. Target in sight. The enemy shock RC is coming. Enemy down. Drop zone is available. Capture it now. Enemy SAM detected. I don't know. We have captured the drop zone. A.M.P. Enemy in sight. Contact with enemy. Enemy down. P.P. UAV recon ready for deployment. UAV online. A.M.P. UAV is destroyed. Eu não consigo me encher, meu palmo Eu não consigo me encher, meu palmo Eu não consigo me encher, meu palmo Eu não consigo me encher as caixas, mas o meu objetivo era eu morri e nem estava ali. Olha isso. Eu morri ali e não estava ali. Olha que loucura isso. Nossa, faltou um. Consegui destruir um só porque só apareceu uma arma. Tem mais pessoas jogando para poder aparecer mais uma arma. Então, vamos lá. Beleza. Na casa do Ghost. Tem que matar com a máquina da morte, depois eles perdem o tac lá e o tac não tem. Foda vai ser pegar três pen. Mais uma. Mais uma. Depois eu vou para a standoff. Halloween que é basicamente standoff no motivo de Halloween. Foi um player de lado de vez em quando. Não vai dar para mim fazer, porque o TAC é aquele no nível 14, então na hora que eu pegar, eu faço. Termino o desafio, por enquanto. Saiu dois, vai entrar dois players, por jeito. Vai entrar no time deles, entendo. Ficar eu sozinho quando eu tenho ideia, é foda. É, eu nem vi jogar bosta, mano. Perdi. Eu não vi nem jogar bosta, nem. Nós temos capturado a zona de caixa. Tieta, foda-se. Nós temos levado uma liga. O inimigo está capturando a zona de caixa. Nós temos capturado a zona de caixa. Tieta, foda-se. Meu Deus. Tieta, foda-se. Tieta, foda-se. Tieta, foda-se. O ataque foi deploiado. Cuidado. A zona de drop-zone está disponível. Capture-o agora. Hostile Stealth Chopper inbound. Nós capturamos a zona de drop-zone. O inimigo capturou a zona de drop-zone. Eu estava procurando, estava aparecendo no ar. O que? Os camados estão disponíveis. A zona de drop-zone está disponível. Caso de drop-zone está disponível. Se cobrar a zona de drop-zone está disponível. Se cobrar a zona de drop-zone está disponível. A zona de drop-zone está disponível. Capture the drop zone. Friendly sentry gun deployed. Capture the drop zone. Capture the drop zone. Capture the drop zone. Meu objetivo ali eu consegui. Eu precisava... Precisava de coisinhas eu vim destruir. Let's go, let's go! The enemy is jamming our radar. Tied to the lead. I'm hurt! We lost the lead. Crow smish. Let's go, let's go! Hostiles jamming our radar. Target down! We have captured the drop zone. Drop zone is available. Capture it now. The enemy has captured the drop zone. Shield turret is ready. We have captured the drop zone. Shield turret deployed. Enemy down. Be advised, hostile be told inbound. He is a roger. I don't know. He is a roger. He is a roger. They are too close. Fight Harbor. We have taken the lead. Reloaded! Cover me! Destroying the defeats. Friendly EMP systems incoming. Tchau Tchau Ah, tinha um Senna ali Morreu Cara, tem muito bugado Não aparece o negócio embaixo Dá uma bugação Louca Então, essa é a zona de entrega.